Bom dia, viajante! Chegamos aqui no Salar do Uni, na cidade de Uni. Vamos aqui tomar um cafezinho da manhã. Chegamos aqui, era 5 horas. Não estava tão frio quanto eu pensava que ia estar. Mas a gente veio aqui para decidir com que operadora a gente vai fazer o passeio. E aí galera, estamos no Uni, esperando aqui, já fechamos uma agência aí. Seja lá o que Deus quiser. E estamos esperando. Daqui a pouco, às 10h e pouco, a gente parte em sentido Salar do Uni. E chegamos aqui ao Cemitério de Trens, aqui no Uni. Nossa primeira parada aqui nesse tour de 3 dias e 2 noites aqui no deserto do Uni. O Cemitério de Trens é um ferro velho de máquinas ferroviárias abandonadas. Em conjunto com o cenário desértico, acabam formando uma paisagem muito bonita e fotogênica. E a nossa segunda parada aqui na cidade de Koh Chani. É isso, Japa? Koh Chani, uma cidadezinha aqui, no meio do nada. E tem bastante artesanato, tem o Museu do Sal ali ao lado. E é aqui que a gente vai parar para almoçar. Agora a gente vai almoçar aqui na cidadezinha que nós estamos. Aqui é bem bonitinho. Ele já trouxe aqui o nosso almoço pronto. E vamos comer. O Salar do Uni é o maior e mais alto deserto de sal do mundo. Com 10.582 quilômetros quadrados e a 3.656 metros acima do nível do mar. Estamos em mais uma parada aqui. O nosso primeiro dia. Aqui o nosso amigo uruguai. Ele morou 3 meses no Brasil. Está aqui encalorado. Gosta de samba, pagode, sertanejo. Sertanejo universitário. Sertanejo universitário. Estamos aqui, a primeira parada. E galera, não dá nem para tirar aqui o óculos porque sem mim esse dom branco aqui chega a doer os olhos da gente. É muito lindo aqui. O Salar foi formado como resultado de transformações entre diversos lagos pré-históricos. Ele é um importante destino turístico na Bolívia e além do turismo, a extração de sal também é uma importante fonte de renda. Existe uma lenda Aymara que diz que as montanhas situadas à beira do deserto Tunupá, Cusco e Cusina eram pessoas gigantes. Segundo a lenda, Tunupá se casou com Cusco, mas ele fugiu para ficar com Cusina. De luto, Tunupá começou a chorar enquanto dava de mamar para seu filho. Suas lágrimas se juntaram ao leite e formaram um salar. Por conta dessa lenda, a população local considera Tunupá uma importante divindade e argumentam que a região devia se chamar Salar de Tunupá. Agora paramos aqui no Monumento do Dakar e vamos agora lá para as bandeiras, as famosas bandeiras aqui do Salar de Uyuni. Esse aqui é o primeiro hotel de sal da Bolívia e do mundo, o Hotel Playa Blanca. Hoje ele não funciona mais como hotel. Aqui dentro agora ficou, é como se fosse um museu. Olha o japa ali, ali tem um barzinho para comprar uma bebida, uma cerveja. Aqui nessa parte eram os quartos, só que ele foi desativado, nosso guia falou para a gente por causa de contaminação mesmo. E quem passar aqui, o Salar de Uyuni, aqui no Dakar, Bolívia, aqui nesse monumento, vem aqui e dá uma olhadinha no nosso adesivo que já está aqui colado. Me leva a viajar no Uyuni. Agora nós vamos tirar aquelas famosas fotos de perspectiva. Nossa guia parou aqui no meio, não tem ninguém aqui ao nosso redor. Ele trouxe aqui um dinossauro, um Godzilla, para a gente fazer nossas fotos aqui. Porque a gente só tem uma latinha de passeia que os nossos amigos argentinos trouxeram. Nós tivemos sorte que no primeiro dia a gente pegou um guia muito bacana que deu muitas dicas de como tirar as fotos, de fazer os vídeos, foi muito legal. Música 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 Nós tivemos a grande sorte de pegar aqui o Salar de Uyuni seco e com espelho d'água. É muito lindo isso aqui, galera. Vale muito a pena. O espelho d'água nessa época não é comum, mas choveu essa semana e a gente teve a sorte de pegar o Salar nas duas opções, seco e molhado. Música 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 Música